É isso outra vez Paz, não sei nessa noite A hora que eu vou salvar E o que eu vou salvar Só o que eu vou salvar Lanças do caminho Por que a vida se apagou E o que eu sei que o que eu vou salvar E o que eu vou salvar E o que eu vou salvar Paz senai se preparou Para poder 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 Porque para poder poder cobrir E o que eu vou salvar E o que eu vou salvar Mira que eu vou salvar Aagem. Aagem. Amém. Feliz dia, feliz dia. Feliz dia, feliz dia. Feliz dia, feliz dia.